Olá, começa agora o Redação TV Campus. As notícias da UFSM você acompanha aqui. A universidade vai ser uma das sedes de um evento internacional na área de estudos da linguagem entre Brasil e França. A atividade, que tem como título Laboratórios em Cooperação, Relações entre Brasil e França, reúne quatro universidades brasileiras e uma francesa. A primeira edição do evento aconteceu em abril deste ano em Paris e a segunda está com itinerário planejado para o dia 20 de outubro na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, dia 22 na Universidade de São Paulo e dia 24 de outubro aqui na UFSM. O projeto pesquisa a influência dos estudos franceses na Constituição Disciplinar Brasileira. A previsão é que tenha duração de dois anos. Os pesquisadores interessados em apresentar trabalhos devem enviar o resumo até o dia 10 de outubro para o e-mail elades.usp.gmail.com. Mais informações você encontra na página do evento no Facebook. E ontem foi um dia especial para os servidores que completaram 20 anos de trabalho na UFSM. Em solenidade, eles receberam homenagem da Universidade por sua dedicação. O que a UFSM significa para quem dedicou 20 anos da sua vida à instituição? O que a Universidade representa para mim, com certeza, é o que representa para a grande maioria que foi, ou para todos que foram homenageados aqui, porque praticamente a vida nossa, ou a minha vida particular, desde que eu saí da formação acadêmica, que eu concluí meu curso, eu trabalhei basicamente dentro dessa Universidade. Então, toda a minha formação, todo o meu crescimento pessoal, enquanto pessoa e também enquanto profissional, deve à Universidade. Vim para a Universidade em 94, até o concurso para a Universidade foi engraçado, porque eu estava trabalhando em outra cidade no dia anterior. Vim de madrugada, cheguei para fazer o concurso de manhã cedo, tá? Direto, passei. Quando veio o resultado, ali eu subi que tinha mudado tudo e dali para frente foi outra história. Mas isso aqui é a minha vida e me aposento aqui, com certeza. Entrar para a UFSM mudou a vida, não só minha, de toda a família, porque devido ao fato de eu ter feito o concurso, Vitor transferiu, meu marido transferiu a faculdade para cá, meus dois filhos mais velhos vieram de colégios e creches de Porto Alegre para cá. Outro ritmo de vida, outra qualidade de vida, já que a gente morava em Porto Alegre, capital, tudo era mais difícil, os acessos. Então, a nossa vida toda mudou em função da UFSM. A dedicação da vida, e é uma vida também, porque, como bem foi falado durante esta homenagem, a maior parte do nosso tempo, nós ficamos dentro da universidade. As nossas vidas, elas se passam aqui no campus. Nós temos um pouco de tempo para a família, que é bom, é necessário, é salutar, mas no maior período, nossa grande família realmente se encontra aqui no campus. A cerimônia que aconteceu ontem no Salão Emembuí, no segundo andar da reitoria, homenageou 238 servidores que completaram 20 anos de serviço na Universidade Federal de Santa Maria. O evento é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e faz parte do projeto Reconhecimento Profissional. O objetivo é homenagear a contribuição dos servidores que completam 10, 20, 30 e 40 anos de serviços prestados à instituição. Os homenageados do dia foram prestigiados pelo reitor Paulo Alfonso Burma e pela Pró-Reitora de Gestão de Pessoas, Neiva Cantarelli. Acho que foi um projeto que nasceu sem muita convicção de que essa seria a melhor alternativa, mas eu hoje, principalmente, após essa segunda edição, me sinto realizada pelos retornos que as pessoas estão me dizendo após a homenagem. Então, assim, acho que foi um momento único e acho que a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas tem que se envolver com as pessoas mesmo. As próximas homenagens acontecem em outubro e serão para aqueles que completam 30 e 40 anos de instituição. A TV Campus agradece e parabeniza a todos que dividem há tanto tempo um pouco do seu dia a dia com a UFSM. Uma outra iniciativa da Progep é o Terceiro Revivência, o Encontro de Aposentados da UFSM. O evento ocorre no Salão Emembuí, no segundo andar do prédio da reitoria, no dia 30 de setembro. A partir das 8 horas da manhã, as inscrições para participar podem ser realizadas de 15 a 29 de setembro nas entidades parceiras, coordenadoria de qualidade de vida do servidor ou também no site da Progep. E nesta terça-feira, aconteceu o segundo Seminário Direitos Humanos, Diálogos e Perspectivas com as Diversidades, no Auditório Audimax do Centro de Educação. O evento foi uma parceria da Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos, do Estado e também da UFSM. Através da Pró-reitoria de Graduação, o seminário abordou diversos temas, como acessibilidade, igualdade racial, diversidade sexual, direitos humanos e políticas públicas para crianças e adolescentes. No mês de outubro, uma empresa júnior do curso de veterinária realiza um evento importante, que acontece no Ampliteatro Gulerpe, no Hospital Universitário. A TecVet, uma empresa júnior do curso de medicina veterinária aqui da UFSM, realiza nos dias 8 e 9 um simpósio de produção leiteira. Eu estou aqui com a Franciele e com a Alice, que são organizadoras desse simpósio, e vão poder explicar para a gente um pouquinho mais como vai funcionar. Esse simpósio tem como objetivo trazer o maior conhecimento aos graduandos de vários cursos ligados com as ciências rurais, profissionais da área, ligado com um sistema semi-extensivo e extensivo de produção leiteira. A gente estará trazendo, então, vários profissionais de diversos lugares do mundo, que trarão como foco esse tema em suas palestras. Então, o que está previsto na programação do evento? Bom, nesse evento a gente vai ter, então, uma série de palestrantes, como a Franciele já disse, de várias partes do mundo, a gente vai enfocar um pouco sobre o sistema neo-zelandês e também a aplicabilidade dele aqui no Brasil. Sem falar de palestrantes de outros lugares, como da Argentina, do Uruguai também, do Chile, a gente vai comentar uma coisa que é bem importante, que a gente prima muito na TechVet Junior, que é a inserção do profissional no meio depois que ele se forma. Essa é a nossa grande preocupação e a gente vai dar também um certo enfoque para isso no nosso simpósio. E quem é que pode se inscrever? Podem se inscrever acadêmicos, do curso que for, da universidade, profissionais, todos os estudantes estão convidados a participar. Lembrando que as inscrições para o simpósio vão até o dia 7 de outubro e podem ser feitas através do site www.techvetjunior.com.br É isso aí. Produtores rurais em geral podem participar do simpósio e as inscrições também poderão ser feitas na hora. A Grif e Livraria UFSM vão lançar um novo site. Nele vai ser possível encontrar todas as obras ordenadas por área de conhecimento, além de lançamentos, promoções e os livros mais vendidos. Os clientes também vão poder conhecer os produtos da Grif e UFSM. O coquetel de lançamento vai ser amanhã às 4 da tarde do Conjunto Comercial Sala 12 no campus da universidade. Na ocasião também serão apresentados o cartão Fidelidade e o cartão presente da livraria. O Redação TV Campos de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã com mais notícias. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau! Tchau!